Ó, nosso convidado especial de Palma Travassos já está conosco, Charles. Você começa com o nosso convidado especial. Primeiramente, muito obrigado ao Gabriel, que é o assessor do Comercial Futebol Clube, sempre prestativo o Gabriel. Ontem conversei com ele também, já está pautado aí algumas entrevistas para hoje à tarde, para amanhã e para sexta-feira, graças aí à competência do grande Gabriel, assessor de imprensa e um ser humano fantástico. Muito obrigado, Gabriel, pela sua ajuda e pela sua força conosco aqui na W Sports. Na ponta da linha, então, aí, ao vivo, o Guatapará fez um dos gols do Comercial, né? O Leão que venceu 3x0, pois ele tem metido 4x5 fácil no último sábado contra o Sertãozinho. E o Guatapará fez seu gol, primeiro gol como profissional. Guatapará, qual que foi a emoção em fazer o primeiro gol como profissional vestindo a camisa do Leão? Um forte abraço, bom dia, Guatapará! Bom dia, bom dia a todos aí que estão assistindo. Fico feliz em estar falando com vocês aí, viu? A emoção é grande. A emoção é grande, a emoção que não vai passar nunca, eu acho, até a hora que sair o segundo, o terceiro, se Deus quiser. Agora, a gente tem uma coisa aqui, só para quebrar um pouco aqui o gelo, você não vai vir querer falar de corinthianão, né? Isso não é corinthianão, né? Pelo amor de Deus! Menos mal! Fica à vontade, aí, Morales... Morales e Léo, fica à vontade, Guatapará. Eu queria perguntar para o Guatapará, prazer estar falando com você pela primeira vez aí. A gente acompanha o comercial já de muitos anos e também você entrando ali na base, depois entrando no profissional, entrando no segundo tempo, jogando depois titular. Você foi conquistando o seu espaço, está conquistando o seu espaço e chegou em boa hora, né, Guatapará? Esse gol para você se firmar cada vez mais. A torcida, às vezes, ah, mas o Guatapará... Cara, eu sempre digo o seguinte, quando você entrou lá, se eu não me engano, contra o São José, você acabou jogando contra o Olímpia, né? Então, assim, eu acompanho mesmo o futebol seu, às vezes você pela beirada, fazendo ali um extremo, depois vem para o meio, faz a lateral. Hoje, no futebol, precisa muito disso. Eu queria que você falasse primeiro esse gol, você vem em boa hora e seu estilo aí de jogo, né, se se firmar aí como, né, como não só titular, mas no comercial, essa oportunidade que o Gustavo está te dando. Ah, sim, eu vou a hora e o gol, bom que eu tenho um vínculo com a torcida, eu sei que eu posso dar meu melhor a cada jogo, quero entrar todo jogo, quero entrar, quero ser titular, vou brigar pelo meu espaço. E se o Gustavo ver que está na hora que eu ser titular, eu quero ser titular, estou brigando por isso e vai depender dele, só dele. Guatapará, prazer aqui, Leandro Rabelo, prazer falar com você, muito bom ver um jovem promissor aí, dando entrevista com a camisa do comercial, representando esse time tão tradicional da nossa cidade. Gostaria de perguntar para você, para quem não te conhece ainda, qual é a sua idade, onde foi a sua base e qual o seu estilo de jogo, Guatapará? Eu tenho 21 anos, minha base eu fiz aqui no comercial em 2019, joguei em 2020, 2021, e estou aqui novamente em 2022, graças a Deus. É, meu estilo de jogo, eu costumo jogar de volante, mas saída de jogo, agora o Gustavo está treinando eu como lateral direito, porque o Luan Níger foi embora, aí só tem o Luan Níger foi embora, aí só tem o Luan Níger foi embora, aí só tem o Luan Níger foi embora, aí nesse jogo ele optou por colocar eu na ponta. Beleza, fui, tranquilo, cedo meu potencial e acabou saindo o gol. Muito bom, parabéns. Como você está se sentindo nos treinamentos de lateral direito? Ah, para mim, tipo, eu acho tranquilo, porque eu vim jogando em 2020, eu comecei a ter lateral quase o ano todo, e para mim, tipo, não muda nada, eu acho. Muito legal, você tem vínculo com o comercial até quando, Guatapará? Até o final de 2023. Perdão, não entendi, 2023. Final de 2023. Maravilha. Colegas? Ô, Guatapará, você renovou o contrato até 2023, final de 2023, isso mostra a confiança da diretoria em seu futebol, mostra a confiança do Gustavo Marciano em seu futebol, para que você possa crescer aí no comercial e disputar a Copa Paulista e também a Série A2. Você já está vendo aí a responsabilidade que você tem em relação a essa confiança da diretoria e da comissão em seu futebol, renovando até o final do ano, ou seja, também para a Série A2? Olha, eu espero que eles continuem confiando no meu trabalho, igual eu confio no trabalho deles. Eu vou treinar para isso, vai depender muito de mim, vai depender da diretoria, eu vou fazer o meu trabalho e buscar meu espaço. E eles acharem que eu devo ficar para a Série A2, é um prazer enorme, claro, para a Série A2 e eu torço por isso. É claro, a Copa Paulista vai servir para você aí como um laboratório para a Série A2 e a diretoria deve contratar mais reforços para a Série A2, porque é uma série muito difícil, tanto difícil como é também a Série A1. Você já está pronto para poder brigar para uma posição, para tentar brigar para uma condição titular e se firmar como titular do comercial? Ah, com certeza, o Copa Paulista aí vai me ajudar muito. O gol saiu agora, eu achei bom, porque agora o Gustavo pode confiar muito mais em mim, né, na diretoria. Eu vou brigar muito bem no meu espaço e se Deus quiser sim, Série A2, meus Série A2, com certeza. Gota Pará, eu te perguntar, como que está sendo a resenha entre vocês jogadores? Porque vocês têm um grupo fortíssimo, para mim, que é um grupo forte, né, mesmo comparando com os outros dois lá perto da capital, porque para mim o Noroeste é o campeão. Vocês, aí tem o Marília que reforçou, fez uma seleçãozinha aí, buscou do Suzano, buscou do São José, montou esse time. Tem o Botafogo, né, a gente sabe que é uma incógnita, mas Comefogo com certeza vai jogar todo mundo, né, até antecipou o jogo, antecipou não, adiou para terça-feira. Como que é a conversa entre vocês? Assim, poxa, nós temos condições de classificar, de chegar nas finais, ou vamos esperar o jogo, cada jogo é uma história. Como está sendo a conversa entre vocês, jogadores? Ah, com certeza, todo mundo confiando em todo mundo aqui, sem vaidade, aqui construiu uma família de verdade, e vai ser difícil contra a gente, vai ter que lutar muito, sinceramente. Aqui, criou um laço muito grande, sem validade, toda amizade, todo mundo ajudando todo mundo. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta para você, a minha última já. Vamos falar um pouquinho dessa conquista da Série 3. Cara, eu vejo vocês rindo, brincando, gol, subiu, mas não teve nenhuma confusãozinha no vestiário, não precisa nem falar quem que foi, mas não teve nenhuma discussãozinha ali, um bicho pegando, cobrando um do outro, num bom sentido? Não, sempre tem, cobrança sempre tem, né, em cima de todos, cobrança sempre tem, mas isso é do futebol, a gente tem que sempre levar a cobrança com a gente, a gente se cobrar a si mesmo, e a gente sabe que a gente tem potencial. O outro tem potencial, o parceiro de posição, e a cobrança vai bem, vai bem e não tem jeito. O Guatapará, o técnico Gustavo Marciano vem tendo oportunidade para todos, se ele falou na coletiva, ao final da partida contra a equipe Sertãozinho, que ele iria dar oportunidade para todos. Tanto é que ele deu para o goleiro Juliano, né, que era o reserva na Série A3, saiu como titular e vai dar oportunidade para ele, né. E também para vocês que estavam aí no banco, entrava de vez em quando, hora ou outra na Série A3. Qual a importância dessa, digamos aí, missão que o Gustavo tem em relação a dar oportunidades para vocês? Isso é muito bom, porque ele confia no trabalho de todos, a maioria do elenco jogou, a Paulista A3, a maioria do elenco jogou, isso é muito bom, ele confia em cada um. Ah, sobre o Juliano, ele veio treinando muito e ele ia ter a oportunidade dele, a Paulista A3 chegou. Muito legal. Guatapará, para finalizar aqui da minha parte, já a gente liberar você para o almoço, né, qual a sua opinião sobre o jogador profissional que você é, desse momento do futebol brasileiro? As grandes equipes, por exemplo, a classificação do Corinthians, na Libertadores, a fase do Palmeiras, o Atlético, o Flamengo, como que você está vendo esses grandes times? Você acompanha esses times? O que você está achando desse momento do futebol? Com certeza acompanha, né? Eu acho que, citando times, acho que o que eu batendo no Palmeiras é o terreno, eu acho. O que o Palmeiras é bem difícil, porque o treinador, desculpa a palavra, foda, inteligente, e acompanha, acompanha o futebol sim, com certeza. Tenho vários jogadores de referência que eu me inspiro muito. Qual seria um que você pode citar para nós? Danilo do Palmeiras. Muito legal. Ô, Guatapara, no gol que você fez lá em Sertãozinho, o primeiro gol, você extravasou, hein? Tirou a camisa, foi lá para o Alambrado, foi abraçar o Gustavo, ali na hora vocês até perderam a noção se ia tomar o amarelo ou não, você não queria nem saber, foi pura emoção, é isso? Para falar a verdade, todo dia antes de dormir, eu colocava a cabeça no travesseiro e pensava, quando será que vai sair meu primeiro gol? Como que eu vou comemorar? Como vai ser? E a primeira coisa que veio foi tirar a camisa e sair correndo para ser nosso companheiro. Depois vamos mandar para ele, Guatapara, vamos mandar o gol do Rocha, narrado, o terceiro gol, vai para o Char, você manda no zap do Guatapara. Eu vou mandar para o Gabriel, Guatapara, você pede para o Gabriel, tá? É, nesse terceiro gol, você salva aí. Em cima disso mesmo, Marcelo Guatapara, é rindo do Dança perguntar, mas você é de Guatapara isso? Ah, vai. Ele não perguntou isso. Ah, vai. Mas vou perguntar. Guatapara, ele não perguntou isso. Agora, e a cidade lá, por mais que seja pequenininha, vibrou com o seu gol, pô? A maioria começou a falar, tá bom, né? E eu que optei por levar o nome da cidade. Legal, muito bom. Ô, Guatapara, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Qualquer resenha aí dos jogadores aí nos treinos, do vestiário, os mais velhos, experientes. Corneta muito, eu sei se você está começando agora ou não? Ah, sim, né? Não, pode falar, velho. Se quiser estar no nome, pode dar nome. É nós, aqui está... Nós é fechamento. Nós é fechamento aqui. Eles zoam muito, zoam muito eu pelo gol. Falaram que eu perdi a virginidade e tal. E você acredita que o Moraes já jogou futebol ou não? Ou é resenha dele? Quem? Não entendi. Você acredita que o Moraes aqui do meu lado já jogou futebol ou é resenha dele? O Guatapara é novo. Ele fala que jogou. O Guatapara é novo. Mas procure informar, vê se tem algum gol dele aí na história. E se levou. Deixa eu perguntar. Ô, Guatapara, você foi de peixinho, mas dá para ir de chapa, né, cara? Não, não. Tá bom, né? Tá bom, né? Golaço, velho. Tá querendo quebrar o teu gol aqui, Guatapara? De peixinho, golaço, velho. Tá bom, tá ótimo. Tá ótimo. Tira a zica, né? Parabéns, Guatapara. Parabéns mesmo pelo gol e boa sorte nessa caminhada sua aí, viu? Obrigado, Gabrielzinho. Obrigado, Gabrielzinho. E manda um abraço para o grupo aí que a gente vai estar acompanhando. Com certeza, a W Sports até na reta final do comercial. Tomara que vocês cheguem a sinais que o objetivo é a Série D do Brasileiro ou a Copa do Brasil. Mas enfim, o que você enxerga a sinais aí, viu? Parabéns. Guatapara, eu vou te pedir uma coisa para você. A última coisa agora. Você está aí do lado aí do Gabriel. Se não tiver, depois você vai encontrar com o Gabriel para almoçar. Fala com o evangelista que está indo para gravar matérias aí, duas horas. Só que eu vou chegar um pouco antes para ele guardar aí um Marmitex. Um para mim e um para o Luano. Vamos almoçar aí na tia aí, na mãe de Japinha. Tá? Fala, o Charles vai comer aqui. Guarda aqui a comida para ele, beleza? Beleza, vou falar assim. Beleza, que em casa a comida já era, coisa feia. Não comia no bafo. Abraço. Valeu com ele. É nóis. Abraço, Guatapara. Valeu, valeu. Muito bom. Esse foi o Guatapara conversando conosco, participando desse bate-papo e está faltando você. Manda a sua pergunta, torcedor. E aí